Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das feridas, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te dar, para curar, deixa eu te dar, para salvar, enquanto eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deixa eu te dar, para curar, deixa eu te dar, para salvar, enquanto eu te amo, 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 eu te amo. Apesar, apesar das feridas, apesar das extensões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar, apesar das feridas, apesar das feridas, eu te chamei, eu te chamei. Apesar, apesar das feridas, apesar das feridas, apesar das feridas, eu te chamei. Apesar, apesar das feridas, apesar das feridas, apesar das feridas, eu te chamei. Apesar, apesar das feridas, apesar das feridas, apesar das feridas, apesar das feridas, eu te chamei. Apesar, apesar das feridas, apesar das feridas, apesar das feridas, apesar das feridas, eu te chamei. Deixa eu te olhar, deixa eu te olhar, para curar, deixa eu te olhar, para salvar, enquanto eu te uso, eu gosto de tudo, e te faz chorar. Parece acho que... Então Deus te agradecer no mundo, cuidar de vocês e da sua família. Então agradeço a Deus, por vontade. Está conosco também a nossa pastoralita de Copacabana. Tem duas dita aqui, a outra dita que eu conheço. Deus abençoe na notícia dela. Bem, né? A pastoralita de Valde. Deus abençoe na notícia. Também está conosco, nossa missonária Beth. Amém? Glória a Deus! Vamos ouvir nossa pastoralita de Copacabana. A prauda de Jesus. Amém, Grit? Quem está feliz com Jesus, dá um braço de glória. Jesus, ele está no nosso filho. Para operar milagres e maratona. Amém, Grit? Só que eu não consigo ficar aqui diante do povo do Senhor, sem uma Bíblia na minha frente. Amém? Oh, glória a Deus! Vou pegar aqui minha arma. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Porque quando a gente tem criança... Quando a gente tem criança, né, Grit? Aí, com a Bíblia deste tamanho, né, Grit? Só misericórdia. Mas o nosso Deus é aquele que está na nossa frente. O nosso Deus é aquele que nos chama, não foge o poderoso. O nosso Deus é aquele que quando chama, ele capacita. Então não tema-se. O nosso Deus, ele está contínuo. O nosso Deus, ele não chamou a igreja. Preguiçoso, ele chamou corajoso. Jesus, ele chamou corajoso. Como que um preguiçoso vai trabalhar pra Jesus? Quando, na hora que ele chama, vai ficar deitado em cima de uma cama. Não vai ter como se levantar, amém? Mas quando o nosso Deus, ele chama o valente, ele se levanta pela manhã de manubrada, amém? Ele se levanta e vai. Porque assim foi com a vida de Abraão, amém? Que deu o seu único filho. Aí, sacrifício é o Senhor. Mas quando chegou a hora do sacrifício, o nosso Deus, ele tratou como anjo. Sobre a vida igreja. De Abraão, com o seu filho Isaac. E você tem que estar acreditando. Confiando no poder do nosso Deus. O que eu venho, o nosso Deus. Quem me entende lá? O nosso Deus não tem quem vai ser de um arde dele na tua vida. Então você tem que estar confiando no poder do nosso Deus. Que ele é quem está com o amor forte sobre a tua vida. E a gente tem que estar acreditando em igreja. Porque o nosso Deus é aquele que quando ele vive assim, filho e filha. Você tem que viver assim. Eis-me aqui. Porque no Abraão, o nosso Deus chama o Abraão e ele falou. Igreja. No capítulo 21 de Gênesis. Eis-me aqui. Abraão, Abraão. Eis-me aqui. Levando o seu filho. Ele preparou um altar. E o nosso Deus chama o Abraão, Abraão. Eis-me aqui. Quando que você quer ganhar a sua bênção? Se o nosso Deus chama, você não vai. Quando que a bênção vai te alcançar? Tem que deixar o primeiro lugar para os nossos filhos. Quando ele vai entrar na peleja. Aí é onde vem a palavra do Senhor. Dizendo que a peleja não é boa. A peleja é do Senhor. Então ele vai entrar nessa peleja. E ele vai te dar esta vitória. Porque tem que te jovem e eu para cumprir. Tudo aqui na tua vida. Então como a bênção de Deus é acredita e confia nele. Foi que através da fé. É através da fé que a gente vence. Foi que a Abraão vem trabalhando na posição da fé. Era com o nosso Deus. Então ele venceu a igreja. Foi que as bênçãos dele não eram pequenas. As bênçãos da igreja eram como as estrelas do Senhor. E do mar e do mar. Então que o nosso Deus vem na sua. E da minha vida é algo grande. É só estar na posição. De homem e de mulher de Deus. Porque quando a palavra de Deus diz assim. Venha como está. Mas não permaneça do jeito que está. Temos que buscar mudança e transformação. Porque a igreja. Sem santificação. Ninguém verá Deus. Então é a palavra que diz. É com a palavra do Senhor. É com a espada e do escuro. E a gente tem que aceitar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus. Igreja. É com a espada e do escuro. É com a espada e do escuro. É com a espada e do escuro. E a gente tem que aceitar o que é de Deus. Porque o nosso Deus é aquele que trabalha. E o nosso Deus é aquele que confira. Então não é qualquer um que abre a boca. Para falar a palavra de Deus. Para trazer a coração do Senhor. Porque o nosso Deus levantou a Jeremia. E ele tinha que abrir a sua boca. Aí ele chama a minha glória. Tem Jeremia no nosso meio. Tem Jeremia no meu. Mãe no meu. É com a espada e do escuro. Em Jeremia no meu. Tem Jeremia no meu. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?